Olá turma do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um bimestre. Nós iremos trabalhar esse segundo bimestre, o tema central, olhares diferentes. Nós já trabalhamos a questão do admirar sobre a natureza, o admirar a beleza, e agora nesse bimestre nós iremos atentar para os olhares diferentes. E aí na página 2, eu gostaria que vocês estivessem com o seu livro didático e abrisse na página 2. Na página 2 nós temos a imagem de um edifício, onde em cada andar nós encontramos pessoas olhando através de uma janela. E aí eu gostaria que vocês olhassem a posição de cada personagem, o seu olhar, para que nós pudéssemos introduzir o assunto de olhagem diferente com os questionamentos levantados na página 2 pelo autor do livro. Olhe bem para cada olhar, se eles estão olhando, de que forma estão olhando, se estão olhando várias coisas que estão no ambiente lá fora. A primeira questão que eu gostaria que vocês respondessem, anotassem aí ou refletissem, será que todos os moradores desse prédio estão vendo a mesma paisagem pela janela? Será que no último andar aquela senhora está olhando para a mesma paisagem que as meninas que estão no primeiro andar? Ou será que estão olhando para a paisagem diferente? E se por um acaso esses moradores estivessem olhando para a mesma paisagem, o mesmo elemento, será que todas elas o veriam da forma igual? Mesmo olhando para a mesma paisagem, você também, será que eu e você teríamos a mesma percepção do objeto, a mesma percepção da imagem? Além das impressões visuais que todos estão vendo, das demais percepções do sentido sobre o ambiente, seriam iguais para todos os moradores? Vocês observam que tem as pessoas no primeiro andar, que estão mais próximas, a do segundo andar, que não estão tão próximas, e do terceiro andar, que estão mais afastadas. Será que eles sentiriam o cheiro da mesma forma que as moradores do primeiro andar? Ou será que eles ouviriam da mesma forma, com a mesma intensidade que a do segundo andar? Ou o movimento das coisas eles sentiriam? Então, este bimestre nós iremos determos nesses olhares diferentes. E é interessante que na página 3, vocês podem acompanhar aqui comigo, que o autor, ele traz, né, um outro subtema, que é olhar para fora e olhar para dentro. Como assim? Olhar para fora, é isso que nós estamos aqui refletindo. Ah, quando eu olho uma paisagem, eu olho, né, alguma coisa, um movimento, eu estou com o meu olhar para fora. E esse olhar para dentro? Seria de que forma? E aí, no primeiro parágrafo, eu gostaria que vocês acompanhassem a nossa leitura, para que vocês pudessem entender esse olhar. O autor, ele diz o seguinte, há muito para olharmos a nossa volta e podemos fazer isso de diversos modos, que nos levam a perceber as coisas de maneiras distintas. Então, o autor, ele traz aqui o seguinte, esse nosso olhar é feito de diferentes modos, até porque cada ser humano tem uma percepção de mundo diferente uma das outras, né? Podemos, por exemplo, olhar através de uma janela. Ele traz, né, o exemplo de uma janela. Assim, inúmeras formas, cores e sons, palavras, lembranças, ideias, chegam de maneiras diferentes. Então, vocês podem observar que na imagem do edifício, é óbvio que cada morador iria ver, né, as cores diferentes, as formas diferentes, por conta, né, da aproximação ou da distância. Iria escutar diferente, iria, né, ter lembranças e ideias de maneiras diferentes. Quando ele coloca esse olhar através da janela, ele traz não só esse olhar para fora, eu estando debruçado na janela olhando para fora, mas eu também posso olhar de fora para dentro. O ambiente que está à minha volta, eu posso perceber todo esse ambiente, né? Através de uma janela, como o autor coloca, podemos olhar para fora e para dentro de um ambiente, o que nos leva a paisagens diferentes. Cada olhar vai me lançar a uma admiração de uma paisagem ou de algo ou de alguma coisa diferenciada. E cada pessoa vai ter um tipo de olhar sobre as coisas. Então, passeado neste olhar, neste tema, que será campo da nossa reflexão durante todo esse bimestre, eu gostaria que vocês realizassem na semana, durante a semana, a atividade da página 3. A primeira questão vai ser uma questão que vocês irão utilizar o material de apoio. Vocês irão ler a primeira questão. Ela vai explicar passo a passo de como vocês irão confeccionar uma janela, baseado no estudo de hoje. Vocês irão recortar a janela onde se pede e dobrar de acordo com como se pede. Também vai recortar essa segunda página. E nesse espaço em branco, vocês irão fazer, primeiramente, no verso, vocês irão desenhar uma paisagem como se você estivesse olhando por trás da janela, olhando para fora. Vocês vão escolher uma paisagem e vai desenhar. Depois, vocês vão, de fora para dentro, desenhar uma paisagem. Quando você colar na janela, tanto você vai poder ver a paisagem externa como a interna. Depois de feito isso, confeccionado esse material, vocês irão para a segunda questão. A segunda questão vai fazer com que vocês resistam os motivos que eu levar a escolher essas duas paisagens. Aqui ele diz, eu escolhi a paisagem externa de uma montanha, de uma árvore, de um mar, e por conta disso. Depois, eu escolhi a paisagem interna, seja uma sala de estar, por conta disto. Então, você irá fazer as debidas anotações dentro do que o autor aqui está pedindo. E refletir mais um pouco sobre este olhar. E sempre tendo em mente que os nossos olhares, cada um tem a sua maneira de ver, de admirar, seja o que for. Cada um tem a sua percepção de vida e dependendo dessa percepção, você vai ter um olhar diferenciado. Você vai ter modos distintos de olhares. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!